Fala galera, tá começando agora mais uma edição do podcast oficial do Fórum Chaves e hoje eu tenho a honra de receber Igor Borges. Honra? É exagero, né? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, bora lá. E o nosso administrador do Fórum Chaves, James Revolt. E aí gente, é sempre uma honra estar aqui. Como vocês viram aí pela thumbnail e também pelo título, hoje a gente vai comentar um dos principais filmes e uma das principais obras de Chespirito, o filme El Chamfle, o famoso filme que é citado no episódio de Chaves, menos pra gente, que é conhecido como o filme do Pelé. Primeiramente é importante introduzir pra vocês o que é o filme El Chamfle. O filme foi escrito e protagonizado pelo Roberto Gomes Bolanhos, o nosso Chaves, Chapolin e tudo mais, e conta com o elenco de Chaves completo, ou seja, é o único filme do Chespirito com elenco das séries, com Ramon Valdez, Carlos Villagran, Florinda Messa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Horácio Gomes, Maria Antonieta de las Neves e até mesmo Raul Tiatupadilla. Antes dele ser Jaiminho, já que o filme estreou em 79, gravado em 78, e Jaiminho demorou pra aparecer na série só lá pelo meio de 79. O filme foi gravado com direção de Henrique Segoviano, que também dirigia os seriados Chaves e Chapolin até o final daquela época. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria e público do México, inclusive até os tempos atuais, chegando a bater recordes e mais recordes de bilheteria. O filme conta a história de El Chamfle II, o roupeiro do Clube América, que é um clube de futebol. Um cara totalmente atrapalhado, mas que tem um ótimo coração e uma certa... como posso dizer? Um caráter único. Ele é realmente incorruptível. Além de que na vida pessoal ele passa por algumas dificuldades com sua esposa, a terê. Foca no universo do futebol, sendo boa parte dele gravado no estádio Azteca, o estádio em que o Brasil foi campeão na Copa de 70 e também onde o Roberto Gomes Bolanhos viria a ser velado em 2014. Agora a gente pode comentar, começando pelo Igor, o que você acha da história de El Chamfle? Rapaz, eu acho essa história, o roteiro do filme, muito bom, cara. Eu acho muito interessante, porque afinal me lembra um pouco o roteiro dos filmes dos Trapalhões, sabe? Tem aquilo pastelão, mas também tem uma história séria, uma crítica ali, outra coisa ali, que é bem interessante. E também tem aquilo de centralizar em algo que não é esperado. Muitas vezes o filme foca muito na vida do Chamfle, né? Chamfle II, mais do que foca no futebol. Isso eu acho interessante até, isso me lembra muita coisa dos filmes dos Trapalhões. Um caso é o filme da Serra Pelada, Os Trapalhões, que quem já assistiu deve sacar do que eu estou falando, né? Eu gosto muito das partes pastelões desse filme, né? Por exemplo, uma parte que eu acho sensacional, muito engraçada, é o Chamfle derrubando tudo no escritório do Sr. Matute, né? Que é o... É, o presidente do clube. E é muito engraçado, cara, porque é muito bem escrito, cara, muito bem elaborado. Tipo, ah, ele cai aqui, ele vai segurar o negócio pra se levantar e derruba o negócio, que vai atrás... Que cai atrás de outra coisa. Sabe, eu acho muito bem bolado e muito engraçado, cara, sério. Eu acho muito legal esse pastelão todo. Outra cena que a gente pode destacar é o Valentino, né? Que é o jogador feito pelo Carlos Villagran, né? É, é, o principal jogador lá do clube América. É, inclusive isso que eu queria falar depois, né? Que é a crítica, né? Que o Chespirito fez do jogador querer mais se amostrar, querer mais faturar, querer mais o estrelismo, o ego do que jogar, né? Tipo, sendo que todo mundo reconhece ele por ser um grande jogador, né? E acaba não sendo. Ele é o grande senhor ego, né? Aí, no caso, outra coisa que eu posso falar é justamente essa parte do Valentino, dele fazendo um gol de cabeça sem querer, aquela cena que ele vai olhar pra... pra uma mulher lá se distrair e faz o gol de cabeça sem querer. Até comemora fazendo um movimento com a cabeça. Acho muito legal, cara. E também tem uma parte... Na cena o narrador já fala, tipo, um acidente, sim, mas um grande gol para o América. Acho muito legal. E uma parte que é muito emocionante, que sai da parte do humor, é a Terê, a mulher do Chandler sabendo que tá grávida, cara. Com toda aquela sequência dela chorando, com o Edgar na cena, que não é nem o Edgar, é o doutor que o Edgar interpreta, né? Junto com a música que a Florinda canta, que o X-Spirito escreveu. Ela até lançou num EP, junto com a música El Pato e El Tulipo. Que é uma música muito linda, né? Que é a música Nascer, no nome dela. Florinda cantou muito bem essa música e tal. E é um clipe todo. Eu acho muito interessante. É uma parte muito tocante do filme, né? O X-Spirito era um cara que... Bom, como a gente sabe, ele começou trabalhando com roteiro, então escreveu muita coisa pra rádio, muita coisa pra televisão, e escreveu muita coisa pro cinema também. Então não era uma linguagem que ele desconhecia totalmente. Por mais que ele tenha focado na televisão, e com o sucesso lá das séries do Charles do Chapolin, ele esteja mais focado nesse humor de televisão, ele voltou a fazer cinema disposto a fazer uma coisa diferente. Então você vê ele abordando temas mais próximos do ser humano normal, vamos dizer assim, sem aquela estipulia de pastelão mesmo que tem no Chaves no Chapolin. Aí tem mais espaço pra ele trabalhar com um tipo de humor que eu entendo que é o tipo de humor que ele estava mais afim de fazer naquela época. Aí ele trabalha com coisas, por exemplo, esterilidade. A gente fica parte do filme aí achando que eles não podem ter filhos e como eles encaram essa situação. Se eu não me engano, acho que a única cena de beijo na boca que teve foi no filme. Porque tinha lá tipo o Dr. Chapatin, mas era aquela coisa que era o pastelão, não era uma coisa dramática, né? E o filme tem mais essa carga dramática. Eles trabalham com muito a questão da ética. tanto a ética no esporte, né? Ah, o Ramon Valdez, que era o técnico lá e queria fazer algumas coisas que o Chaflin, pela concepção do Chaflin de ser um personagem muito honesto, muito correto no que ele fazia, ele não aprovava aquilo. Então isso era tanto no esporte quanto era na vida pessoal dele. Tem uma cena que a Florinda pega o sapato sem pagar lá e faz ela devolver. Quando amassa o carro, ele deixa um recado. Então esse negócio da ética do dia a dia também, é uma coisa que todos nós, na vida adulta, estamos sujeitos a provar o tempo todo, sabe? Se a gente consegue, um consegue ser ético. E também tinha o lance do Valentino, que era o Carlos Villagran, fazendo o jogador famosão lá e meio fanfarrão. E todo aquele lance da luxúria dele, saindo com as meninas e querendo um aumento. E tem uma cena até emblemática disso aí, que ele vai negociar o salário com o Ruben Agui, que é o proprietário do clube. E ele pede lá um valor astronômico, não está disposto a ceder e nem nada. E aí vai o Chaflin lá tentar negociar um negócio bem mais humilde, bem mais... mostrando essa desigualdade também, sabe? Bem mais modesto e com vergonha, né? O Valentino vai lá e diz 20 mil de reajuste, aí chega o Chaflin implorando 400, sabe? Tipo, é uma coisa bem triste. E é aquele momento que o presidente do clube pergunta, mas quantos filhos você precisa sustentar? Aí ele, não, nenhum. Aí o presidente, mas você tem quase 10 anos casado e ainda não tem pai? Quer dizer, não tem filho, né? Aí ele, ah, não tenho nenhum filho, mas... Aí ele fica receoso. Aí o cara pergunta, mas você gosta de crianças? Aí ele empolga, sim, sim, muitíssimo. Mas aí ele já fica triste de novo. E tipo, ele já sabe que talvez tenha algum problema, né? Talvez não possa ser pai. Aí, nossa, é uma cena muito pesada, que logo em seguida fica cômica, né? Porque ele precisa atrapalhar todo. Mas essa coisa, essa nuance tão sutil no texto e com a interpretação do X-Spirito também muito boa nesse filme, porque ele realmente sai da zona de conforto dele de Chaves e Chapolin, enriquece tanto a história, enriquece tanto o que a gente percebe como público, porque não tem nenhuma batida de risada no fundo, não tem nenhuma musiquinha que, tipo, acabe criando um clima um pouco mais cômico. e ali é o diálogo frio, cru. E é um diálogo que você consegue absorver tão bem que você se sente automaticamente ligado à aquela que está sendo contado, ao que está sendo transmitido ali. Inclusive, eu acho que essa parte tá tão bem desenvolvida assim, desses pequenos contratempos da vida de adulto, que disfarça até o fato do filme não ter uma estrutura comum de filme. O filme não tem praticamente um vilão. O Igor tava comparando com os Trapalhões, e eu acho que os Trapalhões é muito bem definido nisso, que tem os vilões, tem a briga de Bart, tem toda aquela situação lá, a parte de comédia, a parte do mocinho que... Enfim, ele tem uma estrutura muito bem definida. E o Chamfley, ele meio que a gente não tem um vilão, quer dizer, a gente tem o técnico lá que ele tenta... fazer umas artimanhas lá, mas não é nada grave também, e é só mais pra questionar a índole do protagonista. Então, assim, o filme se segura bem, é um filme gostoso de ver. Tipo, pra quem é fã das séries do Chespirito e não se incomoda de ver um negócio um pouco diferente, com certeza se diverte assistindo o filme. A gente nem percebe, às vezes, essa fragilidade de estrutura que depois, no meu tempo segundo, já melhorou um pouco. É aquela coisa, esse filme não é tanto começo, meio e fim. Ele não é dividido em três atos. O que a gente vê é que o Chespirito, não que ele não seja bom, mas acho que pela falta de costume em escrever com frequência filmes, ele acaba fazendo vários mini-skets dentro do filme. Então, é aquele sketch da cena do falso roubo das coisas, né? Que ele surpreende o personagem do Raul com a arma, querendo vender a arma porque ele tá precisando vender a arma. Que é uma ideia que veio lá do Los Caquetos, né? Esse negócio de ele vender a arma. Sim, essa coisa já é clássica dele. Chespirito repetiu muito na carreira essa piada, né? Mas funciona. Tipo, e principalmente no Elie Chanfrey, eu acho que foi o melhor uso dela. Porque é uma história que permeia o filme inteiro, do começo ao fim. De um lado, a visão da honestidade do Chanfrey perante o personagem da Angelines, né? Que é a caixa do supermercado. De outro, a visão do marido dela, que acha que ele é um ladrão. Isso ficando o filme inteiro até o final do filme, na cena do parto da criança. Então, acho que a piada foi estendida, mas trabalhada de uma outra maneira que não o riso fácil do momento. Eu acho que... Já mudando um pouco dessa parte, eu acho que a cena mais memorável do filme é o Chanfrey imaginando substituir o Valentino, né? E brilhando nos gramados, né? Fazendo o quê? Fazendo lá um super craque, né? Isso lembra muito Os Trapalhões, cara. O filme dos Trapalhões e o rei de futebol lá, que era o Didi... O bravo escanteio e ele mesmo fazia o gol. Estrepolia disso. Sim. E a imagem acelerada também, ou invertida. Eu interpretei essa cena como se o Chanfrey fosse um super craque que não tivesse a oportunidade de brilhar, sabe? Uma pessoa que nunca teve a oportunidade de mostrar seu talento, né? Eu interpretei dessa forma. Se a gente fizer um paralelo, a gente pode pegar o próprio Chespirito na juventude, que tentou jogar futebol. É. Mas que não seguiu carreira, né? Então, acho que parte disso é sonho dele também. Eu acho que várias coisas do filme tem esse reflexo da realidade. O próprio caso, a gente sabe que ele teve seis filhos com a primeira esposa, com a Graciela, e não teve nenhum com a Florinda. Talvez era uma forma de retratar isso também, sabe? Você vê quando ela fala, ela preocupada em não ter filho, você sente uma boa interpretação. Talvez venha disso, da situação real dela, né? Como... Sim, até porque o Chespirito, nessa época, já tinha feito a vasectomia. Sim. Então... Acho que ele queria, em parte, dar um filho pra ela e não podia. Até porque eles faziam a vasectomia um tanto complexo. Assim como ela também tinha consciência de abrir mão de ter uma vida a dois tradicional com o Roberto. Então... Acho que muito disso eles trouxeram mesmo pro filme. Você vê que a intimidade do casal não é só aquela coisa superficial que o Chespirito faria na série, por exemplo. No Chapolin, aquela coisa toda. Eles enfrentam os problemas juntos e você vê isso transparecer. E não tem como não fazer um paralelo com a vida real deles. É muito bacana, mas também um pouco angustiante, né? Porque você acaba vendo que a Florinda também não é um monstro de sete cabeças que se pinta tanto também. E o James tava falando comigo, antes de gravar, um negócio que é aquilo do Valentino ser um jogador super... Sabe? Super soberbo, super... Aquele seu famosão, a estrela. E comparando com o próprio Carlos Villagran, sabe? Que o pessoal conta que ele era assim e tal, na época. Ou até hoje é. Não era. Ele é. Tipo... Ele é. Você vê isso nas entrevistas, né? Aquele negócio que já contou na Rádio Panha. Querendo ou não, ele se acha. É o caso. Não, o cara se acha. Se tem o caso lá do Fábio Porchat, né? Que... Realmente só faltava estender o tapete vermelho pro Carlos. O cara é... Não deve ser a pessoa mais fácil de lidar mesmo. E dentro do papel dele em El Champ, ele caiu como uma luva. Porque ele realmente é isso ali também. Ficou muito bem feito. Ah... Também, não só no caso das mulheres, do carrão, aquela coisa toda. Mas a parte do aumento salarial, eu falo... Tá, acho que o Carlos faria isso. Se fosse ele mesmo ali. É, eu quando vi a primeira vez já entendi que era uma cutucada aquilo. Sim, tipo... Olha, se você não aumentar, eu vou pro Real Madrid. Se mudar de... O diálogo fica... Olha, se você não aumentar meu salário, eu vou pra Venezuela fazer meu programa. Tipo... É mais ou menos isso. Ainda mais que o filme foi gravado em 78. Lá do... Lá do Chample, a Terê. E você vê também a Maria Antonieta reduzida a um papel muito pequeno de ficar o quê? É... Ela é uma mulher chuteira, né? Tipo... Chega da dó da Maria Antonieta subaproveitada daquele jeito. É, já na continuação ela foi bem melhor desenvolvida, né? Mas isso a gente vai falar depois, né? Ainda sobre El Chample... El Chample... Oh, meu Deus. Ainda sobre El Chample I, né? Que é o primeiro filme do Chample, é bom falar sobre as curiosidades do filme. Porque são muitas. Uma delas é que o filme estreou numa sexta-feira, dia 19 de janeiro de 79. E dias depois, no dia 29 de 79, estreou a sétima e última temporada de Chaves. E pra iniciar a temporada, o Chaves, claro, tinha que ir ao cinema assistir o Chample. E pra gente, é o filme do Pelé. Mas teria sido melhor em Vila do Chample. O que vocês acham dessa jogada de marketing do Chaves Pirito? E como vocês veem a conexão também sobre a ausência do Carlos de Lagrange já nessa fase? É... Eu achei particularmente essa jogada de marketing sensacional. Porque... Aquele roteiro você vê que ele é tão bem escrito, mas tão bem escrito que... Ele funciona mesmo sem ser marketing, né? Funcionou perfeitamente com o negócio do filme do Pelé, sabe, cara? Então, eu achei brilhante da parte do Chaves Pirito. Aquele roteiro é muito engraçado. O timing e as repetições são muito boas, sabe? É muito legal. E a ausência do Carlos de Lagrange... Na época, eu acho que não refletiu muito, assim, no negócio do marketing do filme e tal. Pra mim, ele não fez tanta falta no episódio, não. Talvez, se ele ainda estivesse no elenco, talvez acrescentariam alguma coisa na parte do cinema. Tipo, o Chaves falando lá... Eu queria ver o filme do Pelé e o Kiko... Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixar louco. Pessoal, cala a boca, Kiko, sabe? Talvez ficaria melhor. Mas eu não acho que fez tanta falta assim, não. Pelo menos nesse episódio. É, esse lance de uma mídia citando a outra, a gente já tinha visto várias vezes nas séries com os gibis, né? Eles mostravam os quadrinhos do Chapolin, mostravam os quadrinhos do Chaves. Então, assim, é uma propaganda, acho que, esperada por um evento tão grande quanto foi esse primeiro filme deles aí. E também, contextualizando um pouco mais aí, essa dublagem foi feita em 1990. Naquela época que o Silvio Santos falou pra todo mundo lá que era pra usar só termos, só expressões localizando pro Brasil e tal. Segundo o Nelson Machado falou esses tempos, foi um erro de interpretação. Porque isso aí se referia só a uma novela em específico, mas eles entenderam que era pra fazer em tudo. Então, já traduziram como Pelé, já esquece toda a história do Chumple. Também um filme não ia ser lançado aqui pra ter uma referência. Acho que foi a decisão mais correta. Até porque o pessoal gosta muito disso, vi a quantidade de meme que tem. É uma coisa que pegou, né? Que funcionou muito bem aqui. É, acho que se fosse o Chumple ali, não pegaria tão bem como pegou o Pelé na tradução. Não, não pegaria. E foi o primeiro episódio, sim, o Kiko também. Porque eu imagino que até fazer a finalização do filme levou um tempo aí. Então, ele já tinha saído da série. Só completando o que o James disse, ele citou que o Chespirito fazia marketing de tudo que ele lançava. É realmente. Ele citou o negócio do gibismo, mas a gente também pode citar o disco, né? O disco Chespirito e Suspensiones, né? Verdade. No episódio do Chip Randolpho. Já que o episódio é de outubro, comecinho de outubro de 76. E o disco foi lançado em agosto de 76. Então, é mais um marketing do Chespirito. Que ele sempre fez. Ele fez até em 91, quando a Florinda fez aquela novela, Milagro e Márquia. Verdade. Onde o Chespirito dirigiu e a Florinda, salvo engano, escreveu e produziu. Além de protagonizar, além de ter também a filha de Chespirito, a Paulina. Ele fez todo aquele merchan no episódio. O Chimaltrúfia e a atriz de TV, sabe? Ah, e também o negócio do Pelé. Na minha opinião, eu acho que eles pensavam assim que... Chamfley. Falava de futebol. El Filme del Chamfley. La película El Chamfley. Talvez eles pensavam... El Chamfley será que é o nome de um jogador? Porque... Jogador tem muito apelido, né? Sabe? Tem muito apelido pra pensar Chamfley. Que é uma expressão que significa... Puxa! Nossa! Caramba! Aí pensar que era um jogador mexicano e eles traduziram para um filme do Pelé. E eu acho que foi acertada também essa decisão deles. A menos que o filme tivesse sido dublado antes disso, né? Sim. Eu acho que o que a gente perde nisso... É que... Dentro da tradução e dentro do próprio roteiro... A gente tem momentos como o Chaves chegando do cinema... E falando pro senhor Madruga... Olha, o técnico que aparece no filme é igualzinho a você... A mesma cara de chimpanzé e tudo mais... Aí, tipo... Essas referências... Pra quem não assistiu El Chamfley... Ou pra quem não viu o episódio em espanhol... Se perde completamente. Porque são momentos que realmente fazem uma relação muito boa. E... Eles não falam exatamente do personagem do Valentino, por exemplo... Que também é bacana. Eles citam o técnico, eles citam o Chamfley... E se esquecem do resto. Né? Então... Também acho que tem... Tem algo aí de cutucada... De sumir com a presença do Carlos de Laguna da série. Agora, uma parte que eu queria que a gente comentasse... É... Sobre o elenco, né? Nesse filme, né? Como que vocês consideram que a interpretação do elenco... Melhorou ou consolidou o filme como a principal comédia da história do México? Eu acho que não foi uma coisa tão diferente do que a gente já via nas séries, né? O Ramon Valdez fez uma pancada de filmes antes... Então, acho que... Não acredito que existiu da parte dele... Uma... Ah, nossa... Preciso fazer um negócio super excepcional... Ele fez o que a gente já estava acostumado a ver... E é tão bom o que ele faz que... Não tem erro, né, cara? O Carlos Vilagran também, porra... Muito bom... Não... Não sei se teve alguma coisa especial... Não sei se vocês enxergam alguma coisa especial... Eu acho que teve mais preocupação do Dutinho Espirito com... Até porque o envolvimento dele é maior... É... A responsabilidade dele é maior... É... Bom... Acho que... Cabe contextualizar um pouco também... Que... Foi o primeiro filme produzido pela Televisa... E o pessoal queria que ele fizesse... Foi... Eu tenho o nome dos caras aqui... Foi o Valentim Pipstein... Que era um produtor da Televisa... E o Fabiano Arnault... Que era um produtor de cinema... Os dois foram visitar o Dutinho Espirito... E falaram... Ó... A gente vai fazer um filme... A gente vai fazer vários filmes na Televisa aqui... A gente quer que o primeiro seja seu... Aí ele... Ó... Que legal... Fazer meu filme e tal... Aí ele pergunta... Mas o que você acha... O que você prefere começar? Com fazer Chaves ou Chapolin? Então... Teve toda aquela coisa, né? Teve que peitar de não fazer o Chaves ou Chapolin... O Chaves ele não queria fazer porque achava que... Ia corromper a ideia da vila... Que ia ficar uma vila muito... Se fizesse uma vila muito bem feita... Muito diferente da... Da televisão... E ele também não agradava a ideia dele... Dele com... Sei lá... Quase 50 anos na época... Fazendo uma criança no cinema... Todo aquele close nas rugas, assim... E o Chapolin... É... E o Chapolin... Ele... Ele achava que ia gastar muito com efeitos especiais... Era tipo um custo astronômico... Que o cinema da época mexicano não podia bancar... Então ele comprou essa briga... Do... 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 Defendeu ela... E eu acho que... É... Foi o melhor ator do filme... Porque realmente se preocupou muito com tudo... Não... 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 Não tive a impressão... Que isso se estendeu aos outros... Atores... Eu acho que... Da parte dele... Por ter comprado essa briga... Ele... Ele... Ele foi mais... Mais cirúrgico... Mais preciso pra fazer... E ele teve que comprar outras brigas com outros... Com outros filmes... A gente fala disso depois... Se... Eu posso... Me colocar nessa... Nessa... Nessa posição de... Além de espectador... Mas também... Como alguém que procura entender... Mais sobre os bastidores... Nessa briga interna e tudo mais... Ele também tinha o compromisso... De fazer o filme ser sucesso... Mesmo sem estar caracterizado... Né... Essa briga que você... Que você fala... É muito pela questão de que a televisão... Ao mesmo tempo que ela estava investindo... Em uma mídia nova pra eles... Eles precisavam de um lucro certo... Então a gente também pode ver... Que por mais que seja o primeiro... Se a gente for comparar com os outros filmes... Do Antispirito... Também parece ser o que mais houve investimento... Porque... Não era fácil... Estar no estádio Azteca... Lotar o estádio Azteca... E aproveitar pra fazer filmagem... É um filme que... Mesmo não tendo efeitos visuais... Aquela coisa toda... Gastaram... Agora... Falando sobre elenco... O Chespirito sim... É o melhor ator do filme... Assim como a Florinda... Acaba sendo a melhor atriz... Também... Porque é a única que tem tanto tempo de tela... A ponto de... De aparecer... Com essa ideia mesmo... De ter uma melhor atriz... Mas... Eu acho que eu... Que é... Vale uma menção honrosa... Pra... Pra Angelines... Porque... A gente tá muito acostumado... A ver pouco... Dela no Chapolin... Nos poucos episódios que ela apareceu... Bastante dela como Dona Cotinha... Né... Aquela coisa toda... E como Dona... Dona Clotilde... A gente tá acostumado a vê-la como Dona Clotilde... Aquela coisa da... Da Soterone... E tudo mais... E o roteiro faz dela... O que vocês acharam do Raul Padilha? Ah... O Raul Padilha... Ele fez tipo um tipo bêbado... Né... Cara... Aquele tipo... Alegrão... E tal... Só que esse tipo... Ele meio que já fazia nos filmes da época... Você vê... Sei lá... Tipo... Uns filmes mais antigões... Umas chanchadas dele... Você via que... Ele fazia esse tipo... Esse tipo bêbado... Sabe... Em vários filmes... Então... Também não foi muita novidade não... É... E ele é mais caricato... Né... Ele tem aquela coisa de... Explodir o olhar... De gritar... De ser... Assim... Mesmo quando ele tá sóbrio no filme... E... E Angelines... Aquele lado mais doce... Mais delicado... Que a gente não costuma ver tanto nos filmes... Na... Na série... Perdão... Mas a gente via em alguns filmes antigos que ela fez... Mais pra quem procura mesmo... Vasculhar o baú... E ver os filmes em preto e branco... Antigões... E tudo mais... Então ela traz essa doçura que eu gostei bastante... E essa percepção... Da bondade no ser humano... Ela é a pessoa que acredita no ser humano... O... El Chumfrey é o ser humano... Que merece ser acreditado... E... Essa dualidade ali... Me... Me fez comprar a personagem dela... E a atuação dela de uma maneira muito maior... Do que nas séries... Então... É... É o ponto pra ela que eu dou... Aí... No caso... Eu reforço tudo que vocês falaram... Aí... Porque... Principalmente o X-Spirito... Né... Porque... Ele fazia aquele personagem... Cara... Com uma naturalidade... Que... Meu Deus do céu... Cara... Parecia que era o próprio X-Spirito aí... Parecendo que o diretor falava... X-Spirito faz qualquer coisa aí... De tão natural que parecia... Cara... Vai ver porque o personagem... É... Refletia... Talvez... Era meio parecido com o X-Spirito em algumas coisas... Pouca coisa no personagem... É caricata... Por exemplo... Aquele negócio dele colocar... Uma mão na frente e outra atrás... E depois colocar as duas na cintura... Sabe? Mas sabe que na autobiografia do X-Spirito... O que ele mais se queixa... É que a crítica só falou... Que o personagem era pouco crível... Assim... Ah... Ele é ridículo... Eu conheço gente idiota... Mas ninguém tão bom... Quanto esse Xanfli... Ninguém vai acreditar que alguém faria isso... É... Ele se sentiu muito... Muito... Muito chateado com essa repercussão... Ele fala assim no livro... Que... Poxa... Ele queria que as pessoas... Que os críticos falassem da atuação... Da direção... Da fotografia... Da iluminação... Etc... Porque... Ele queria ter um feedback disso... Pra saber onde tava acertando... E ele tava errando... E a crítica não se ateve a isso... A crítica pegou e... Colachou na época... É... Todas as críticas que ele leu... Pelo menos... Colachava o personagem... Achava irreal isso aí... E a gente assistiu... Porque é um ser humano bom demais... Pra ser verdade... É isso... Porque... Ele é completamente honesto... Né... Então... Mas eu acho que é o... É o mérito do personagem... Eu pelo menos... Não sei cara... É... Eu acho que... Eu não sei se o pessoal da época... Tava de má vontade... Ou hoje a gente aceita mais... Essas coisas... Por exemplo... Ah... Tem gente que fala que não gosta do Superman... Porque o Superman é um personagem muito irreal... Muito escuteiro... Não sei o que... Mas é o que... É o que destaca ele... Sabe... É lógico que... Também não conheço ninguém que sai voando por aí... E arrebenta as coisas com soco... E... 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 E lança o raio pelo olho... É uma coisa... Então... Eu não conheço o Batman... Sabe... Eu não conheço nenhum Batman... Não tem como o Batman ser real... Ah... Mas ele tem as camadas... Ele sofreu e tal... Mas... Quem sofre de depressão... Não vai virar um vigilante... Justamente... A gente compra esse exagero... E eu acho que no Chumple é a mesma coisa... Ok... A gente sabe que é exagerado... Mas é pra ter... Pra... Vamos dizer assim... Pra... Vamos... Sei lá... Servir de exemplo... Pra que a pessoa reflita e fale... Poxa... Talvez eu devesse ser mais assim... Talvez eu devesse ser mais como o Superman... Ou ser mais como o Chumple... Então assim... Eu não vejo ninguém fazer esse mesmo tipo de crítica... Que o pessoal da época fez... Segundo o Chumple... Eu já... Eu já acho o seguinte... Que é assim... É... Cada... Eu acho que cada pessoa... Tem aquele toque... Principal... Sabe... Aquele... Aquela característica extrema... Né... E o toque... Né... Do... Do Chumple... É ser extremamente honesto... Cara... Então... Eu comprei logo fácil... Cara... Porque... É muito possível... Ter gente com esse toque de ser... Uper... É... Super... Ultra... É... Honesto... Né... Até porque é um filme de humor... Né... Cara... Filme de humor... Ele nasce no exagero... É... Mais um motivo pra não estranhar isso... A mesma coisa... No caso do Chapolin... Ah... Ele... Naquela entrevista... É... Que ele concedeu... Ao Gugu... Até... Acho que em 89... Ou no ano seguinte... Não sei... Ah... Ele fala a respeito... Do que é ser herói pra ele... Aí ele fala que... Ser herói não é não ter medo... Né... Não é a ausência do medo... E superá-lo... Né... O ser herói é superar o medo... Apesar de tudo que... Que te faz chegar até ali... No caso do Chapolin... Ele tem que passar essa mesma ideia... Que não importa o quanto você sofra... Que não importa... A... A sua condição social... A sua condição econômica... Você ainda pode ser bom... Você ainda pode ser você... Sem... Acabar... Se deixando levar... Pelo que é fácil... Pelo caminho fácil... Não importa qual sejam... Esses caminhos fáceis... Que... Que você tem à sua disposição... À sua frente... E... É... É... Eu acho que é realmente... O único lado infantil... Do humor do Chespirito... Mas não infantil de... Da infantilidade... Da... Da forma mais banal... Eu falo da infantilidade... Da pureza... É o lado mais puro do Chespirito... É o lado puro em que... Pra quem tem um pouco mais de sensibilidade... Consegue absorver... Essa história... Absorver... De uma maneira que você consiga... Contemplar... Todas as nuances... Não só da história... Mas também do que você tira pra você... Pra sua vida pessoal... Então é algo pra se inspirar... Não pra você levar... Como a visão literal do mundo... Ali não é pra ser literal... Ali é uma ficção... E é uma comédia... A comédia não tem obrigação nenhuma... De ser... Realística... Digamos assim... E... Ele cumpriu muito bem... Ele cumpriu muito bem... Assim como o público correspondeu... Se fosse ruim... O público também não teria ido assistir... Gostado... E feito personagem... E se perpetuaram inconscientes... Até hoje... Agora... Eu queria falar... Perguntar... Na real... Pra vocês... Se vocês acham que ainda existe a possibilidade... Do Chamfri ser dublado em português... E se... Existe... Pelo menos um fio de esperança... Que o filme seja ao menos lançado... Seja em português ou espanhol... Mas que seja lançado... Já que estamos comemorando os 40 anos... De lançamento de Ed Chamfri em 2019... Olha... Você vê que agora está passando o segundo ciclo... De exibição... De exibição... Não está com aquela... Não está com aquela... Como é que eu posso dizer... Aquele amor todo do Multishow... Aquela... Se a gente pode dizer então... Você acha que o interesse passou... O interesse passou... É isso... Você acha que o interesse do Multishow... Talvez se o Multishow... Seria uma boa se o Multishow... Quando era lá no ano passado... Quando estava aquela coisa toda... Comprasse como especial... Exibir no final do ciclo... Sabe... Seria bem legal... Nem que fosse só o primeiro mesmo... Seria uma chance única... Se o Multishow fizesse uma boa propaganda... Tal... Seria demais... Para o pessoal que é mais leigo... Até sabe... Poxa... Aquele filme lá que o X-Spirito... É... Joga lá... Não sei o que... Que é um filme de futebol... Sabe... Gente até falando... Ah... Aquele filme que eles falam que é o filme do Pelé... Olha que legal... Vou assistir... Ver como é que é... Sabe... Seria uma boa... Mas eu acho que... Essa possibilidade... Cara... Acabou... Infelizmente... Né... Se falar que seria demais... Cara... Ter... Dublagem do Daniel Miller... Da Marta... Do Seidel... Do Nelson... Pô... A Isaura dublando aquela personagem da Angelines... Aí sei lá... Um ator... Sei lá... Tentar chamar o Jorge Alex... Para dublar o... O personagem lá do Raul... Seria demais... Cara... Uma dublagem... Uma tradução bem... Bem redondinha mesmo... Com... Com todo cuidado... Sabe... Inclusive eu queria entrar nessa parte da tradução... Né... Se houvesse uma dublagem... Eu... 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 Eu tava até pensando no tempo desse... Se se dublasse... Se colocasse o nome do personagem... O apelido de Pelé... Né... Por causa... Você fala do... A ideia é meio ruim... A ideia é bem ruim... Porque chamam... Ele... Tem aquele negócio do filme do Pelé... Porque... É um negócio do futebol... De... De... Do nome dele não ser... Chanfler... Né... Do... Tanto que no começo do filme até falam... Esse daí é o Chanfler... Bom... Não sabemos se é o nome verdadeiro... Mas todos os chamam de Chanfler... Sabe... Talvez seria uma boba... Sabe... Mas... É... Daria um pouco... Talvez... Não tem CH... É... Aquela coisa... Complicada do... Ter CH... Não tem CH... Na verdade eu acho que o problema nem é só esse... Mas também... Talvez daria um estranhamento... Né... O cara... Não poderia se referir... É... Tão... Como é que eu posso... A maior renda do futebol... Então... Se referir tão... Como é que eu posso dizer... Especificamente ao filme... Só falando o Pelé... Ô... Você viu lá o... Pelé lá... O Pelé é mó engraçado... Que o X-Spirito faz... A pessoa ia ficar... Uai... Como assim... Mas ia dar outra visão... Ia dar outra visão... Para o episódio do cinema... Né... Cara... Se existisse isso aí... A pessoa ia... Nossa... Não é do Pelé Pelé... Tá falando do Pelé... Eu acho que deveriam colocar o... O Chanfler... Né... O Chanfler... Eu não gosto... Quando usam o... O Che... Na dublagem... Né... Quando... Quando exagera no... No CH... Como é no México... Né... E... Rapaz... Eu me perdi aqui... Mas assim... O Chanfler... Né... Talvez fosse um nome... Próprio do personagem... Que o nome dele fosse Chanfler... Né... Um sobrenome... E tal... Não sei o que... E fosse tipo assim... É... Um nome meio genérico... Tipo... É... Chanfler... Um Pelé... Ô Pelé mexicano... Alguma coisa assim... Sabe... Eu já colocaria... Chanfler... Teria sido melhor... E virou o filme do Pelé... Seria... O melhor subtítulo... Pro... Pro filme do chá... Pois é... Pois é... Aí... Aí uma coisa que seria legal... Nesse negócio de Pelé... É que o apelido do... Do... Que o pessoal chama ele... É... Chaparrito... Né... Pequenino... Baixinho... Sabe... Que a mulher dele chama... Até o Valentino chama uma hora... Né... Talvez ao invés de Chaparrito... Né... Colocasse... Pelezinho... Né... Não tem aquele negócio de... O pequeno Shakespeare... Né... Cheio de espírito... Talvez... Pelezinho... Talvez seria uma boa... Acho que eu já ficaria um pouco satisfeito... Se ele fosse... Disponível para uma plataforma... Spring... É... Do Brasil... Né... Ou então fosse exibido em algum canal... Sei lá... Tipo... Telecine Cult... Alguma coisa do tipo... Sabe... Seria bacana até... Ser exibido numa... Na televisão brasileira... Meia... Ter dublagem... Com legenda... Tal... Mas dublado... Seria do caramba... Mas infelizmente... Esse sonho... Como você mesmo falou... Está muito distante... Felizmente... Cara... Eu... Eu gosto de ser otimista... Sabe... É... A gente não cansa de falar aí... Que a gente jamais esperou que... Multishow ia pegar e completar as séries... É... Eu entendo assim... Que o Multishow... Com uma equipe de gente trabalhando lá... E que tem que dar prioridade... Para o que está sendo produzido de novo... Os Chaves já dublaram... E não exista mais muita preocupação... Com o que está acontecendo... Eu acho... Que em relação ao Multishow... O pessoal vai se surpreender... Com... Com a audiência dessas reprises... Cara... Porque fã de Chaves... Adora reprise... Não cansa de ver... A gente mesmo está vendo e revendo... E quem... Quem não viu a primeira vez... Está vendo agora... Quem não... Quem já viu... Está vendo de novo... Então eu acho que... Eles estão com uma expectativa muito ruim... Dessa reprise... E eles vão se surpreender... Só que eu acho que filme... É um negócio que não é o perfil do Multishow... Eu vejo eles comprando... Eles comprando outras séries... Comprando outras coisas... Ainda mais filmes dos anos 70... Né cara... É... Mas é uma coisa que você não vê nem por aí... Sabe... Tipo... O Telecine Cult e tal... Eles passam filmes que foram dublados na época... Acho que... Não lembro de casos... De falar assim... Nossa... Vamos comprar um filme... Dos anos 80... E... Dos anos 70... Tipo... E vamos dublar... E vamos... Botar no ar... Eu não vejo esse tipo de preocupação acontecendo... Eu acho difícil... É que normalmente... Se tem já... Uma organização de como funciona cada canal... Cada produtora... Distribuidora... Só que o problema... É que Chaves, Chapolin... Qualquer obra do X-Espirito... Nesse país... É muita exceção... Né... É uma das poucas e únicas séries... Que foram dubladas fora de ordem... Se completou... Décadas depois... E é exibida de forma irregular... Durante tantos anos... Quando... Quando sai... Tipo... Ele vai para outro país... Para ser dublado... Para ser exibido... Pouquíssimo tempo depois... Coisa de X-Espirito... Não... É tipo... 20 anos depois... Isso hoje... Né... Porque... Se você pensar bem... Até anos 90... Até metade da década de 2000... Filme aqui mesmo... Não demorava meses... Chegava a demorar 7... 8 meses... Para um filme estrangeiro... Não... Porque é perto de... De anos... Anos... Décadas... Não... Sim... Mas agora... Se fosse possível... Alguma distribuidora... Pegar um filme antigo... Um filme de 40 anos atrás... Dublar... E lançar aqui... Mesmo num circuito pequeno... Tipo... Para poucas salas de cinema... Eu acho que isso daria retorno... Porque... É um negócio que chama... Chama com facilidade... Primeiro porque... Seria a primeira vez... Que um filme seria exibido no cinema... Um filme do X-Espirito... Você acha que a Televisa... Vai ter uma cópia decente... Para passar no cinema? Claro, pô... A cópia que passa... Não, mas a Televisa tem... Até porque... Ah... El Chan... Todos os filmes do X-Espirito... Foram remasterizados... Ao contrário de filmes nacionais... Aqui do Brasil, por exemplo... Porque se a gente pega os Trapalhões... Ou Mazarop... Ou qualquer clássico... Da comédia brasileira... A gente não tem uma restauração decente... Muito provavelmente... As películas... E todos os arquivos desses filmes... Estão... Em algum galpão... Molhando... Pegando mofo... E sendo destruídos com o tempo... A Televisa... Por mais que seja... Uma porcaria... Para lidar com o público... E para transmitir esse conteúdo para o público... Eles conseguiram restaurar... A El Chanfri... Da película original... Ou seja... Nós temos... El Chanfri... Em HD... Em 1080p... E também... Pela... Pelo remaster... Por terem escaneado todo o filme... Muito provavelmente... Uma cópia em 4K... Porque... Ele... Por ser película... Ele pode ser masterizado... Dentre... Com vários... Vários aspectos de tela... Várias... Várias resoluções... Então ele pode chegar... Basicamente... Eu fiquei meio assim... Foi porque tinha... Essa versão HD... Pelo menos que passou lá no... Acho que foi no CDLE... Que passou... Canal de Lost Stragers... É... Tava com um monte de cortes... Cara... Eu não sei... Se isso é do canal... Na hora de exibir... Ou se foi na... Foi na remasterização... Eu não acredito que tenha sido... Mais a exibição... Porque... A programação do canal de Lost Stragers... Não é a melhor do mundo... E... Eles tinham horário para encaixar... Foi exibido numa época... Que estava bem... Na morte do X-Spirito... Estava homenageando... E tudo mais... Acho que foi uma das poucas exibições... Do filme na... Na TV nos últimos anos... Pelo menos no México... Em compensação... Tem outros canais latinos... Que... Contém os filmes... E exibem normalmente... Se não me engano... Não sei se é na Colômbia... Ou no Uruguai... Não vou... Não vou precisar agora... Mas exibiram o Charrito... Completamente... Ali sem nenhum corte... E também disponibilizaram no streaming... Que aliás... É... Onde eu consegui... A compra mais recente... Que vai ficar disponível aqui no Fórum Chaves... E... Completamente linda... A imagem... Sem nenhum corte... Resolução original... Sem nenhuma mutilação de imagem... Para deixar em wide... Nada... As cores extremamente vivas... E o detalhamento... Impecável... Então... Não tenho dúvidas... Que o Chumfer está nessa... Nessa situação também... Ou seja... Passar no cinema... E com qualidade... É possível... Se alguém há interesse... Aí é outra história... Que é... O central de remasterizações da Televisa... É bem incompetente... A gente pode pensar nessa possibilidade... Dos cortes mesmo... No Chumfer... Então... Não sei... Eu acho que a divisão de filmes... Ela não fica sob os mesmos cuidados... Da divisão de televisão... Da televisão... Da televisão adicional... Porque a imagem dos filmes... Cara... É muito boa... Até o... Os filmes... Todos os filmes do Chespirito... Creio eu... Estão disponíveis... Na plataforma da Televisa... Eu acho que até... Tem na internet... Para download... E tal... E até o... O filme... Música del Viento... Que salvo engano... Só foi lançado... Em fita... VHS... Provavelmente eles usaram... Uma cópia... Uma tique... Né... Até a imagem desse... Tá linda... Cara... Tá muito boa... Ah... Mas é... É exatamente a questão... De como o filme foi gravado... Né... Porque... Filme... De quebra... Tem que ser... Pelo menos na época... Teria que ser gravado em película... Mesmo... E a diferença de película... E fita magnética... O que foi gravado... Em fita magnética... Para televisão... Por mais que seja... Remasterizado... Recolocado... Re... 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 Vários res... É impossível... Ficar com uma qualidade... Tão boa... Quanto uma remasterização... Com base na película... Porque a película... Ela é o filme fotográfico... Né... Então... É... É possível... Você limpar... Aquela imagem... Você tratar... Aquela imagem... Ah... Sem perder nada... Da definição dela... Pelo contrário... Ganhar... Conforme a... A... O tempo passa... Porque a película... Ela pode ser remasterizada... N vezes... Com N resoluções... Ah... A gente ainda vai ver... Ele te ampla em 8... 16K... E por aí vai... Agora... O Sr. James Revolt... Que é a... A nossa fonte histórica... CH... Ah... Ao lado do... Do Jonatas... Que não tá aqui hoje... Eu gostaria que falasse... Um pouco sobre... Essa paixão do X-Spirito... Pelo Clube América... Que é o clube... Que ele faz parte... Né... No filme... E da homenagem... Que ele recebeu... No América... Celebra-te Espirito... Eu acho que o Jonatas... É muita referência nisso... Tanto que o que eu sei... Foi que eu li... No X-Spirito Tadas... Que é o site dele... Que é o perfil dele... É... O que ele falou lá... Uma vez... É que o X-Spirito torcia... Para outro time... E acabou mudando para o América... Por causa de um desempenho... Eu acho que... Só falando... Eu acho que o time que ele torcia... Era o Tivas... Do México... É... Era o Tivas... Exatamente... E... Então aí... Como ele torcia... E... O América é um time... Que ele é propriedade da Televisa... Do mesmo grupo da Televisa... Então eu imagino que seja fácil... Ter sido fácil... Fazer a negociação lá... Filme e tal... Tal... E... Até para a minha surpresa... Eles fizeram várias comemorações de... Primeiro em 2016... Talvez... Depois... O X-Spirito morreu no final de 2014... E eles começaram a fazer uma estátua em homenagem a ele... Aí tem uma estátua que está lá do Chumpley... E... Aí em 2018... Como o filme estava fazendo 40 anos... Eles lançaram uma... Uma terceira camisa para a temporada... Já tinham duas lá... E fizeram um modelo... Laranja lá... Tal... Com... A insígnia do... Do Chumpley... Fazendo alusão a esses 40 anos aí... Sim... Está sendo usado esse ano... Aliás... Nessa temporada... Porque... Completou 40 anos em janeiro... E esse ano todo... É um ano de homenagens... Do começo ao fim desse ano... Tanto é que... A equipe do time foi visitar... O grupo de espírito... Falaram sobre o Chumpley... Nas apresentações... Fizeram até alusão ao gestual... Do personagem também... Então... Usaram uma boininha dele... Eu acho que é muito culto... Cara... Essa parte do visual do Chumpley... As artes que eles fizeram... Para divulgar... Eu achei bem bacana... E tem aquilo também... Da bola na barriga... Que é... Que a estátua é assim... Com o formato do Chespirito... Com a bola na barriga... E tal... Com os dois bolos no braço... E... Aí o Roberto Gomes Fernandes... Que é o filho do Chespirito... Ele deu aquela entrevista lá... E falando que... É... Entre os projetos... E... Artísticos... Do grupo... Que teria alguma coisa... Que é o Chumpley... E aí a gente anda especulando... O que pode ser... Eu não espero um sim... Nossa... Grande produção... Talvez alguma animação curta... Para... Para divulgar... Junto com o clube... Eu não sei... Não sei se vocês esperam alguma coisa diferente... Bom... Eu não espero série animada... Até porque eu acho que... O Fernandes já viu que série animada... Se para o Chaves já ficou cansativo... Para o Chapolin... Não funciona tão bem assim nos mercados... Só no mercado mexicano mesmo... E ele... E o Chumpley não é o tipo de personagem... Que combine... Com animação... É um personagem do filme... Que... Acho que deve ficar restrito ao filme... Se pode acontecer algum projeto... Ou esse projeto mesmo... De difusão da marca... O Chumpley... Para ver se a gente consegue... Ter produtos... Essas coisas todas... Para comprar... Por aí... Ou... Por que não... Um documentário a respeito da produção... Porque... Eu tenho certeza que conteúdo disso... Eles têm... Com certeza eles devem ter arquivado... Cenas deletadas... É... Partes do roteiro... E outras curiosidades... Que valem a pena... Serem contadas... Mas... Dificilmente... Eu acredito em algo... De super produção... Ou super gasto... Ou super investimento... Porque infelizmente... O grupo não é algo... Que invista tão bem assim... Na memória... Dos produtos... Que... Querendo ou não... São produtos... Os filmes e as séries... São produtos... Muito menos... No material... Que eles... Já... Já tem... Acho que... Explorar... O filme... Eles não devem fazer isso... Mesmo quando eu falei de animação... Eu imagino... Coisa tipo... Dois, três minutos... Tipo aquela vinheta... Que fizeram... No... América Celebra... X-Espirito... Com todos os personagens... Se reunindo... Eu imagino... Alguma coisa meio curta... Assim... Só para... Para divulgação... Para ajudar... A trabalhar... Eu também... Eu também acho mesmo... Se em 1979... A gente teve... A estreia de L. Chamfer... E se o filme... Também foi um grande sucesso... É claro que a Televisa... No seu início... De produção de filmes... Não ia deixar... Só no primeiro filme mesmo... Eles queriam uma continuação... E é o que eles encomendaram... Para o X-Espirito... Todavia... X-Espirito não queria... Exatamente... Uma continuação... Tão direta... Do L. Chamfer... Ele queria mesmo... Era colocar no cinema... Charito... Um Herói Mexicano... Filme gravado em 1980... Mas os executivos da Televisa... Não gostaram muito... E El Chamfer II... Foi o segundo filme de X-Espirito... E elenco a estrear no cinema... Sendo o terceiro a ser gravado... Já que Charito foi o segundo... E engavetado logo em seguida... El Chamfer então... Foi sucesso... Com a sequência lançada em 82... Na história do filme... Chamfer se envolve... Num contrabando de joias... Onde o contrabando... Ficava escondido dentro de uma bola de futebol... Bom... Basicamente... Usaram o mesmo argumento... Do episódio da festa... A fantasia do Chapolin... Mas nesse caso... A temática explorada no primeiro filme... Foi um pouco... Afastada... O que vocês acham disso? Ah... Eu acho que é o seguinte... Se na parte 1... O X-Espirito... Já tocou naquele tema da corrupção... No futebol... Né? Nessa parte... Ele amplia muito... Né? Cara... Porque... Afinal também... Quase não se passa em estádio... Na verdade... Eu acho que a única... Coisa que tem a ver com gramados... Mesmo... É a parte... O início do filme... Onde o... Chamfer já é o... Treinador da base infantil... Né? Sub-10... Uma coisa assim... Né? E... E depois eles vão viajar... Tipo... Pra uma praia... Aí que ocorre o caso... Do contrabando... Tem lá o band... Os bandidões... Né? Que é o... Beni Barra... Né? Que é o ator lá... E o Horácio Gomes... Né? Que no primeiro filme... Só tinha feito uma pontinha... Fazendo um policial lá... Né? E... Eu... E eu gostei dessa parte... Mesmo sendo um roteiro meio... Meio clichê... Né? Aquela parte do... Capenga... Do Chapolin, né? Aquela parte da... Da... Que no episódio do Chapolin... É uma boneca... Que tem joias dentro... E na outra... É uma bola de futebol... Que combinou, né? Um filme... Base de futebol... E essa parte... Me lembra muito o filme... Os Trapalhões... E o Rei de Futebol... Que também mostra muito isso... Da corrupção... Que tá por trás do futebol... Né? E eu acho muito interessante... Cara... Mas também tem... Bem pastelões... Cara... Uma parte... Acho... A melhor sequência do filme... Na minha opinião... É o final... Cara... Que... Eles descobrem... Né? Que tem uma... Uma bola... Com... Com joias dentro... Né? Com contrabando... Aí começa aquela sequência toda... Do pessoal chutando a bola... Tentando pegar... Aí um dá um soco no outro... Inclusive foi nessa... Foi numa dessas... Eu acho que no ensaio... Eu não sei... Que o Edgar machucou... O cotovelo... Né? Ele foi cair tipo de... De lado assim... E machucou o cotovelo... Né? Aí... Se não me engano... Ele gravou essa cena umas três vezes... Aí na terceira machucou... Né? Aí deu o maior problema... O cotovelo dele é... Parece que é meio ruim até hoje... Por causa da cena... Né? Mas é bem engraçado... Cara... Eu acho bem... Ele quebrou o braço... Não foi? É o braço... É ele quebrou... E ficou bem afetado... Tanto é que... Na recuperação dele... Ele acabou ficando meio que... Com calombo assim... Né? Com um... Com um pouco... Distorcido o cotovelo mesmo... Porque ficou bem afetado... A movimentação dele... É bem limitada desde então... Considerando que na época... Ele estava bem diferente de hoje... Né? Ele estava bem mais gordinho... Ah... Não deve ter sido uma queda lá muito... Muito boa... Deve ter afetado muito mais ele... Eu acho que eles usaram o primeiro take ainda... A queda... Gravaram dois ou três takes... É... Se não me engano assim... Porque não é perceptível no... No filme... Eu não sei qual cena foi essa... Foi o que eu disse... Eu acho que foi na terceira que ele... Que ele se esborrachou, né? Agora... Eu quero saber se o James concorda comigo... Que essa coisa dessa treta toda da Televisa... Que ele é logo esse segundo filme... Se não deixou o filme bem capenga assim... Na parte do roteiro... Se não foi uma coisa mais genérica... Em relação ao primeiro... Cara... Eu acho que é um desgaste... Que foi só aumentando com o tempo... No primeiro filme... A gente falou aí... Que o pessoal queria fazer um Chaves... Um Chapolin... Ele já teve que bater pé... Falando... Não... Vamos fazer um negócio diferente... Tal, tal, tal... Saiu o El Champley... Em janeiro de 79... Foi um sucesso... Ó... Tipo... O pessoal cruzava as avenidas lá... O negócio... Então... O Chaspirito se sentiu assim... Não... Poxa... Eu mesmo fazendo do jeito que eu quero... Vai dar certo... E o pessoal da Televisa... Continuou seguindo... O sentimento deles... A ideia deles... O Charrito... Isso... Piorou muito... Porque... Eles não gostaram do filme... O filme... Pra quem não sabe... Ele foi produzido em 1980... Um ano depois do... Do El Champley... Mas ele só chegou a ser lançado em 1984... Seguraram e falaram... Não... Tem que fazer o El Champley segundo ou primeiro... Ele só em VHS... Em Fito e o Chaspirito... Não... Não... No cinema... No livro ele fala que o pessoal queria soltar na TV... Não... Onde já se viu... Não sei o que... E... Porque assim... O El Champley tinha sido dirigido pelo Segoviano ainda... O Charrito foi dirigido pelo Chaspirito... E... Então... O pessoal... É... Porque o Segoviano saiu da... Das séries... E também... A parceria no cinema acabou... El Champley segundo... Já é direção do Chaspirito... Justamente... Mas o pessoal não queria deixar ele dirigir... O filme também... Aí... Falou que se ele não dirigisse... Ele não fazia... E... Do jeito dele... Aí o pessoal ficou batendo boca lá... E acabou que... Um chefão lá falou... Não... Se o Chaspirito quer fazer... Deixa ele fazer do jeito dele então... Aí rola né cara... Não tem como... Não... Esse desgaste... Não influenciar... Tanto que o próprio filme do Chaspirito... Ah... Ele tem mais estrutura de filme dos Trapalhões mesmo... Toda aquela coisa que... Que foi trabalhada assim... Um humor mais humano... Nessa... Dessa coisa... Um pouco dramática também... A gente quase não vê isso no segundo filme... Como estrutura de filme dos Trapalhões... Aí tem vilões mais bem definidos... Que é o Horácio Gomes... A Maria Antonieta faz a grávida de Taubaté lá né... Com a barriga... Com a bola na barriga... Ainda é a personagem do primeiro filme né... A Diana... É... O mesmo personagem do primeiro filme... Ó... Desculpa o spoiler aí... Pra quem... Pra quem não assistiu ainda... O... Tinha... Ah... Até a criança que eles usam no filme... É o... O Hector Meser... Que é o irmãozinho da Florinda não é? Eu sabia... Eu sabia que era uma... Que era um bebê mesmo... Mas... Messa né... Mas não sabia que era irmão da Florinda... Pensei que era sobrinho e tal... É... Então... Aí... Rolou esse desgaste né cara... Porque o primeiro filme... Foi um marco de... De bilheteria... Pro... 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 Pro cinema mexicano... É... Muita coisa que foi feita no primeiro filme... É... O X-Spirito adotou até na série... Você pega por exemplo... Ah... Externas... As séries praticamente não tinha externa... Ah... Um caso ou outro... Até... 78... Quando 78, 79... 80... Eles começaram a fazer um monte de coisa com externa... A partir de 82... Eles já adotaram... Eles já tiraram as claques... Agora... Já era um negócio que tinha sido experimentado no cinema... Então... Até esse tipo de humor... Aí eu já acho que é também não entender a mídia em parte né... Porque aí o X-Spirito também foi... Perdendo um pouco a mão em algumas coisas... Sim... Mas eu acho que isso deu... Talvez um excesso de autoestima... Não sei se é a expressão que eu gostaria de usar... Mas uma segurança que... A gente não sabe se corresponde... Se foi benéfica... Sabe? Até assim... É o tipo de humoral... O tipo de humor mais humano e tal... Então foi uma influência pro... Pro La Chicharra... Foi uma influência pro Los Caquitos... Pro Los Caquitos... Quando se regeneram... É... É um filme que fez... É... É... Ele tem muita segurança pra... Pra querer bater o... Mas... Mas... James... La Chicharra já tinha... Externa... O monte externa... Já em 79... Antes do filme, não? Não... Mas o filme é de 79... Mas o filme foi filmado em 78... Não... Você falou do primeiro ou do segundo... No caso... Eu falei do primeiro... Ah... Sim... As influências do primeiro filme... Então... Quando... Quando... Quando o Shakespeare foi convidado a fazer mais filmes... Ele tava com uma segurança... Que ele conseguiria fazer as coisas... E a televisão não tinha essa visão... E que de qualquer filme dele... Seria bom e teria sucesso... É uma segurança... Que ele não tinha... A pessoa chega pra ele e fala... Não... Você vai fazer Chave Chapolin... Daí ele fala... Vou fazer... Porque vou fazer outro negócio... E vai ser sucesso também... Então... Ele... Ele ganhou essa segurança aí... E a pessoa da televisão... Da divisão de cinema... Não via da mesma forma... E aí... Tanto que os filmes foram tendo cada vez menos... É... Acho que liberdade... Até pra fazer as coisas... Ou tendo menos... É... Divulgação... Ou menos investimento... Por conta disso, né? E o... O Chumple 2, sim... Ele... Ele... Ele é um reflexo disso aí... Né? Se ele tem essa estrutura... Ele... O Chumple 2 é um reflexo disso... E eu acredito que Charito... É um reflexo do excesso de confiança dele... E... Só que... Charito a gente vai debater... Num programa só do Charito... Na... Na próxima semana... Ah... É... Eu não terminei o negócio sobre... Aquela sequência pastelão do filme... Que... Do segundo... Do segundo, no caso... É o segundo... Do segundo, é... Até aquele negócio todo... Do pessoal correndo atrás da bola... Tal... Não sei o que... Eu acho essa sequência sensacional, cara... Eu acho muito boa... E... Vem até aquela parte do Chespirito... Com o carro de bebê... Cara... Eu acho impressionante essa cena, cara... No livro... Ele diz alguma coisa sobre... James... Sobre essa cena... Do carrinho de bebê... Ele fala pouquíssimo... Do Tchampoli segundo... Ele fala mais... Esse negócio mesmo aí... É... Da... Disputa... Pra fazer a direção... Que o pessoal não queria deixar... Aí fala basicamente isso... Porque o pessoal não gostou... Da direção do Charito... Vocês acham que a direção do Roberto... É boa... Ou... Tão boa... Quanto a do Henrique Segoviano... Ou vocês acham que ele realmente... Melhor na produção e no roteiro? Ah... O Chespirito é um bom diretor... Mas... Pelo peso... Dele... Protagonizar... Né... Tá sempre em cena... Eu acho que o Segoviano... Acaba ficando mais em conta... Dirigindo... Não... E falar exatamente isso... Que o Igor falou, cara... Porque... Não tem como... O Segoviano era... O negócio dele era fazer isso... E o Chespirito... Estava se encarregando... De um monte de coisa... E não tinha a experiência... O Segoviano tinha... Então... Tem... Tem... Tem diferença, sim... Eu percebo isso... Na forma como as séries... Não só do... Ele já foi segundo no caso do filme... Mas no caso das séries mesmo... Que era o carro-chefe da carreira do Chespirito... Como elas ficaram apequenadas... Por uma direção um pouco mais... Crua... Menos... Trabalhada... Porque enquanto nós tínhamos episódios de 76... 77... Com o Henrique Segoviano... Realmente valorizando muito a atuação de cada membro ali... Na tela... O Roberto na direção... Ele já... Pendia para outros lados... Né? Ele já valorizava muito mais o texto... E se esquecia muitas vezes da interpretação... O que vale é o que está no papel... Né? E não o trabalho ali... O que fez com que... Qualquer ar de... Não diria improviso... Mas qualquer ar de naturalidade... Fosse perdido completamente... Porque... Agora não era só um diretor artístico comandando... Agora era o chefe comandando... E querendo ou não... Acredito que o elenco fique menos... Menos confortável... Então o chefe comandando até a direção ali, né? E o negócio da sequência que eu estava me referindo também... Tem o negócio do Dr. Chapatin, né? Que o Dr. Chapatin... Ele participou de todos os filmes... Participou de todos os filmes... O chefe espiritário é tipo uma... Uma bola da Pixar... O carro do... Ele era o Stan Lee na masa... É, exatamente... O Stan Lee... O Stan Lee invejou o Dr. Chapatin e falou... Vou aparecer nos filmes dos heróis também... É, exatamente... Tipo esse coque fazia... Menos... Menos eu acho que... Ele não aparece no Música del Vento... O Música del Vento também é o filme mais distante da obra do Chapatin... Foi o último que ele filmou... E também o... O mais particular ali... Porque não parece também um filme que ele tinha vontade de fazer... Ele já estava em outra vibe da carreira... Finalzinho da década de 80... Comecezinho de 90... Só tinha a Florinda e ele... É o que fala... É quando você percebe que está na hora de parar, sabe? Ali ele já não tinha o prazer... Por fazer tudo... Porque... Também, né? Depois de 20 e poucos anos... As pessoas acabam cansando um pouco, né? E como... O pessoal fala muito... Acho que só o Edgar... Consegue compreender melhor a visão do X-Spirito sobre o fim do programa... É que... Foram muitos e muitos anos... De trabalho ininterrupto... Uma coisa é tirar férias entre temporadas e tudo mais... Só que... O cara envelheceu na frente da TV... E... Chega um momento que... É necessário parar... Tanto para descansar... Quanto para se reinventar... E ele se reinventou muito bem no teatro... Quando ele decidiu fazer a 11 e 12... E agora... O momento das considerações finais... Então, quero saber de James... Quero saber também do Igor... O apanhado final sobre a obra El Chumple... E também El Chumple II... Claro... Começando pelo James... Eu sou suspeito... Eu gosto muito do filme... Eu acho que quem não assistiu... Gosta do X-Spirito... Deveria assistir... E... O El Chumple II é muito bom também... Eu sou fã... Dos dois filmes... O pessoal acha, às vezes, um pouco meio diferente... Mas eu acho que... Muito da obra... Porque, assim... A obra dele é razoavelmente... Diversificada... É... Tem gente que só quer ver Chaves... Então, aí... É complicado... Mas a pessoa está com a cabeça aberta... Para ver coisas diferentes... Tem mais que... Assistir os filmes mesmo... Porque pode descobrir coisa muito bacana lá... Aí... Eu, no caso... Eu acho que... O El Chumple... Foi uma obra que... Durou no tempo certo, cara... Foi... Mesmo com os problemas... Do Chumple II... Que o X-Spirito... Não estava tão afim de fazer... Mas, às vezes, assim... Fez... E foi um bom resultado... Eu acho que durou na base certa... Né? Só dois filmes mesmo... O X-Spirito não... Acho que não funcionaria bem... O Chumple... Como um personagem do... O X-Spirito... Do programa X-Spirito... Um programa só do X-Spirito... Também não daria certo... Eu acho que ele durou... Tempo certo... E... Foi brilhante... Nisso... O... Os filmes são muito bons... O personagem em si... As características muito boas... O roteiro é bem estruturado... É... Tudo bem redondinho... Na minha opinião... E tenho dito... Então é isso... Chegamos ao fim de mais um Mesa Quadrada... Eu quero muito agradecer primeiramente a você... Que nos aguentou até agora... E eu quero que também... Pedir... Que você se inscreva no nosso canal... Curta esse vídeo... Eu quero agradecer a todo mundo aí... Que ouviu... Que teve paciência de ouvir até agora... E fique com a gente aí... E vai ter muita coisa bacana saindo no podcast ainda... Eu espero que vocês tenham gostado... Desse podcast... Que você... Talvez isso estimule... Você... A assistir... O filme... Caso ainda não tenha assistido... E que continue acompanhando a gente... Eu acho que eu já disse isso... Mas enfim... Muito obrigado... Muito obrigado... Trás Castro... James... Nos vemos na próxima... E você... Não se esqueça também... De interagir conosco pelo nosso Twitter... Usando a hashtag... Fórum Chaves... É isso pessoal... Tchau tchau... E até semana que vem... E aí... E aí E aí